Mas legal, agora eu quero também ver o outro lado Que é uma história também muito legal Que é o Casarão do Vinil Queria ver como é que surgiu essa ideia Se foi um hobby que você já tinha E você foi fazendo isso crescer E eu acho que toda essa experiência E todos esses ensinamentos Até com o Hugo Takahashi Vou fazer uma homenagem ao Hugo Takahashi Porque sinceramente não conhecia muito Mas agora que você apresentou essa história Realmente alguém que merece Total respeito e admiração Então eu queria que você contasse Um pouquinho como é que foi Para você mudar Fazer essa transição como empreendedor Com o Casarão do Vinil Na verdade nem vou permitir que você se desculpe Porque para mim foi uma oportunidade Que me leva até a me comover Falar do Hugo, falar dessa história é muito bacana Não, é, foi uma honra A introdução é fascinante Sou suspeito para falar Porque é um mundo à parte Um desafio permanente E é algo que nos honra muito Principalmente quando a gente faz menção A figura do Hugo Takahashi Agora em relação ao Casarão Na verdade Casarão é uma história Que também tem um fascínio Porque começou sem qualquer tipo de planejamento Eu não tenho relação nenhuma com a música Em que pese a mídia ter me associado Associado o meu nome A minha figura A um especialista em música A um maior colecionador Eu era considerado até bem pouco tempo Campeão em termos de colecionador de vinil E nada disso Se encaixa na minha personalidade Ou na minha condição real O que ocorreu Foi um acidente de percurso Associado principalmente A figura do empreendedorismo Acho que isso é que é bacana Até como testemunho Para enriquecer ainda mais O nosso podcast Porque é uma história de fracasso Um fracasso contundente Numa área que não tinha nada a ver Então também me sinto Muita vontade para contar essa história A abordagem que você deu Nesse sentido Foi muito feliz Porque o casarão do vinil É o último estágio De uma história Também fascinante E que tem No seu bojo A figura do fracasso Como o item principal Se eu fosse falar Representar o casarão do vinil Numa única palavra Essa palavra seria fracasso Nossa, que curioso Que estão associados A figura do casarão Se você pegar os tags aí Casarão Vai ter um monte de palavras em volta E eu colocaria fracasso Em letras garrafais E se destacando Entre as demais Nossa E como é que começou Essa história? Vamos lá É A figura da demolição Sempre esteve presente Na minha vida A partir do instante Em que cruzei Com o Hugo Takahashi Não só a implosão Mas a demolição convencional Também As outras demolições E a figura da demolição Está associada Ao aproveitamento do material Então O mundo da demolição É fascinante também Porque você reaproveita tudo Todo esse conceito De sustentabilidade Que existe hoje É um pouco de modismo Mas é uma coisa legítima E necessária Imperativa Que se adote Todos esses conceitos Atualmente Certificação E tudo mais Mas tudo isso O mundo da demolição Já fazia Com muito talento Então todas as demolições Nessas décadas de 50 60 70 Sempre tiveram associadas A criação de novos espaços Para novos empreendimentos Mas muito associado também A figura do aproveitamento Do material E dentro desse espírito Eu estava construindo Uma pousada em Ibiúna No final da década de 90 E essa pousada Toda ela construída Com material de demolição Então Se você olhar a construção Você vai encontrar Partes dela E é uma história Das implosões E das demolições No Brasil Quando a gente associa A demolição da Brahma A demolição da Rode A demolição da Caixa Econômica A demolição do Carandiru Então Nesse ambiente da pousada Todos os itens Da construção Você vai associar Uma obra O que é um passeio maravilhoso Que história Que conta Uma história gigantesca E onde eu quero chegar Com esse comentário inicial Eu vi um leilão De uma empresa É um leilão da Avon Nem sei se cabe Esse merchandising Mas é É que realmente Foi muito contundente isso Teve um leilão da Avon A Avon Ela era conhecida Por vender esses produtos Perfumaria Mas tem também No seu Boa Já venda de outros produtos Tem catálogos E rotineiramente Ela fazia leilão Desses produtos Então Eu vi num leilão Itens como Lençóis Que poderia ser Para a pousada Eu falei Vou comprar esses lençóis Para a futura pousada Fui no leilão Sem qualquer pretensão E aí Quando eu cheguei no leilão Eu me deparei Com uma grande quantidade De vestimentas De produtos femininos Roupas femininas Sutiã Calcinha Langerine Enfim E no leilão Eu percebi Que aquilo estava sendo Oferecido A um preço Muito atraente Eu liguei Para minhas sobrinhas Comparei preço Bom Sem entender nada disso Acabei Arrematando Mais de 5 carretas De calcinhas Sutiãs E lingerie Não tinha onde colocar Esse material Tá Onde isso vai chegar Estou preocupado Não tinha onde colocar isso Aí eu abri uma loja Aqui na oratória Abrir uma loja Maravilhosa Porque os produtos Eram muito bons E a loja Pô A loja linda Maravilhosa Bem montada Se transformou Se transformou Num rentubante Fracasso Como é que eu Ilustro esse fracasso Eu digo o seguinte Cada 5 pessoas Que entravam na loja 4 4 Era para dar cobertura E 1 Era para roubar Nossa Jura Caramba Esse tipo de produto Chama muito a atenção Para roubo Você tem que ter controle Tudo isso que acontece Nas lojas Aqueles detectores A loja não tinha Essa pretensão Então Realmente foi um fracasso Você estava Prendendo Você estava investindo Num segmento ali Que você não tinha Nenhuma noção Então Você só viu uma oportunidade O preço estava barato Dos produtos Montou a loja lá Só que aí Como não tinha Essa experiência Começou A ter esses problemas Aí Eu vi como uma oportunidade De negócio Sim E realmente era Mas Eu tinha uma sobrinha Coloquei ela para trabalhar lá E tudo mais Mas A loja realmente Fracassou E cabia a mim Fechar a loja E vender A quantidade de material Que tinha lá Bom Na época Eu sempre fui rato de sebo Aí é que entra A criatividade Sem querer também Nada foi planejado Eu como rato de sebo Eu não estava podendo Naquela época Frequentar Esses espaços Então Eu acabei tendo a ideia De anunciar Que comprava livros E essa compra de livros Acabou chamando a atenção Entrou 30 mil livros Aí começaram a entrar Também os discos de vinil Tá Antiguidades E resumindo Acabei abrindo Uma loja enorme Na Rua da Moca Que seria um sebo E não acabou se transformando Em um antiquário Os discos de vinil Eu acabei me fascinando Pela oportunidade De poder ter A história do vinil Que o vinil Estava sendo Renegado a segundo plano O CD que estava dominando Naquele tempo Nós estamos falando de 2000 Foi há 20 anos atrás Sim Aí eu aluguei o casarão Com a ideia De transformá-lo Em um centro cultural E comecei a armazenar Os discos mais nobres Aqueles que seriam Representativos Da história da música brasileira Num acervo fantástico E Eu acabei acumulando Milhares e milhares Desses acervos De livros Discos Antiguidades Existem imóveis Mas o vinil É o que mais me fascinou Então comecei também A comprar lotes de vinil Não foi só escamba Essa figura da troca Porque eu divulguei A compra Dos produtos Não estava dando certo Essa troca Eu oferecia os produtos Em troca Dos vinils E dos livros Em pouco tempo Eu acabei acumulando Um milhão e meio de LPs Cinco mil quadros Duzentos mil livros E se transformou Num acervo cultural Sendo que eu Consci esse acervo Sem ter nenhuma ligação Com a cultura Pelo contrário Aí sim Eu acabei me dedicando A essa área Foi um aprendizado Comecei a me destacar A aprender bastante Tinha que aprender tudo De forma rápida Né? Então, mas qual que era A sua intenção inicial? Era mais de revender mesmo? Era tipo Ganhar dinheiro em cima disso? Só? Não, a ideia era Era salvar o fracasso Para não ficar com essa Essa marca negativa Do fracasso Foi um desafio também Eu queria dar a volta Por cima no fracasso Da loja E acabou sendo Um mote Para uma virada No empreendedorismo Essa que é a jogada Do empreendedorismo A partir de um fracasso Nós transformamos Essa loja Por conta dessa História do escambo Da troca De mercadorias Num espaço Que se transformou Uma referência No Brasil E no mundo As pessoas vêm de fora Para conhecer o casarão Do vinil E tudo isso Nasceu do fracasso Da loja E o casarão Também nasceu De uma iniciativa De três garotos Do Mackenzie Que eu fazia o TCC Para eles Eles tiveram a ideia Eles viram aquele mundo De vinil E tudo mais Por que você não faz um feirão Na Roda Moca Então nós fizemos o feirão Um milhão de LPs Em 2014 E lançamos Primeiro feirão anual Acontece que já percutiu tanto Que na semana seguinte Nós lançamos o segundo feirão anual Era feirão um milhão de LPs A gente tinha um milhão de LPs Para oferecer E o sucesso foi maior Então fizemos o terceiro feirão anual Quarto 23 feirões anuais Em 23 semanas Parodiando o Juscelino 50 anos em 5 E isso teve uma repetição extraordinária Todo mundo que lida com vinil Tem essa referência na cabeça Da época que foi Essa iniciativa de criar O feirão um milhão de LPs Porque nesse período Nós vendemos 200 mil LPs A preço muito atraente Era 5 reais Você ganhava um de presente Então saiu para 2,50 No momento em que o vinil Já tinha um certo apelo de retorno Então já estava sendo valorizado Então era um preço muito atraente E ajudou a divulgar A cultura do vinil Porque a garotada Em São Paulo inteiro Vinha dos mais distantes Rincões da cidade Da cidade do interior Para participar Nós chegamos a ter No fim de semana 700 pessoas na loja Eu fiquei com medo Até que acontecesse uma tragédia Aí o que nós fizemos Nós pegamos um caminhão Enchemos um caminhão de discos De uma outra loja Fechada Colocamos na calçada Em frente à loja Para as pessoas saírem da loja Que era enorme A loja era muito grande Não cabia mais ninguém Então as pessoas saíram da loja E quem chegava E ficaram na calçada Tinha menina que chegava Com roupa toda bonitinha De patricinha Aí sentava no chão Na guia Para carimpar disso Foi uma coisa extraordinária E esses feirões E esses feirões e essa repercussão Estimulou a inauguração Do casarão do Guimim Em setembro de 2014 Com essa trajetória Que você já destacou muito bem E que o público de Guimimim Em maneira geral já conhece Que foi transformar o casarão Que era um espaço a gente só guardava os vinhos, uma loja, um espaço físico, pela quantidade, pelo acervo e pelo pano de fundo de São Casarão da década de 40, na Moca, que é um bairro muito querido por todos em São Paulo, o bairro mais antigo de São Paulo. Então, esse conjunto de características, de afinidades, de empatias, fez com que o Casarão se transformasse nesse espaço muito frequentado e o que chama a atenção das pessoas em todo o Estado, pessoas de outros Estados, de ir também no Brasil inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas vamos lá, vamos recapitular, que eu até me perdi. Eu vomitei muita informação aí, não faço de tempo. Não, não, mas vamos lá, é muito interessante, mas assim, primeiro foi a pousada, que é a pousada com os restos das obras. Uma pousada tradicional e tal, essa pousada vingou, ainda existe até hoje, como é que está isso? Ela vingou, né, por um período, né, e depois eu deixei ela em stand-by, até por conta do desafio que representou o vinil, fiquei mais fascinado pelo vinil, e ela ficou... E foi o seu primeiro start aí como empreendedor, mas aí você deixou ela de lado, ela ainda existe, ela ainda é sua, você chegou a passar pra frente? Sim. Eu fiquei curioso com o local em si, né, que foi construído. Não, ela ficou num lugar muito legal, paradisíaco, mas ela ficou em stand-by por conta dessa prioridade, também por conta de que a cidade está passando por um processo de transformação, duplicação de estrada, então, junto com outros parceiros, a gente está esperando o momento adequado pra essa reinauguração no momento mais favorável. E fica onde? E fica onde? E tudo mais. E Biuna. E Biuna? Estou lá na represa de Biuna. Ai, que legal. Nossa, eu estava lá semana passada, num sítio. Que legal. Eu esqueci, acho que eu esqueci, talvez você tenha se atrapalhado um pouco, por falha minha. Não, não. Mas no início da loja, diante do fracasso, aquela história de ser rato de sebo me levou a oferecer o seguinte para o público, né, através de faixa. Olha, nós compramos livros. Agora, se você, ao invés de pegar o dinheiro, se você preferir levar em mercadoria, que eram as roupas da loja, a gente pagava em dobro. E foi esse sistema de troca que gerou um vinho muito grande. Entendi. Então, a metade dos livros e dos vinil era calcinha e sutiã da loja. Vocês pagavam em mercadoria. Entendi. Era muito interessante para nós a troca e era muito interessante porque nem todo mundo queria o dinheiro. Eu estava se desfazendo por problema de espaço no apartamento. E se às vezes você ia pagar pouco, às vezes você conseguia pagar até um pouco mais com mercadoria boa e tal. Não, pagava o dobro. A gente pagava o dobro. Olha só. Então, o primeiro mês entrou 30 mil livros. E foi suscitando quantidades extraordinárias. antiguidades também. Foi um processo incrível, fascinante. Tudo à base de calcinha. Tudo à base do escâmbio. E foi na base do escâmbio. Entendeu? Que barato. E depois, em um determinado momento, eu fiquei tão fascinado com vinil que comecei também a comprar lotes de vinil. Aí eu já ia diretamente atrás dos lotes. Porém, teve uma vez, eu comprei 200 mil compactos de vinil de um lojista, né? Que ele tinha várias lojas no centro. Então, ele estava vendendo vinil para comprar imóvel. E eu vendi o imóvel para comprar esses 200 vinils dele. Foi uma operação casada para poder viabilizar essa transação. Então, é esse escâmbio, essa troca que gerou esse acervo fantástico de um milhão e meio. Então, mas aí qual foi a sua pegada de querer comprar livro especificamente? Você gostava de sebo, né? Você já comentou. Mas aí você viu uma oportunidade de negócio. você se inspirou em algum outro sebo. Por que você saiu do calcinha lá dos produtos da Avon para sebo? Para sebo não, para livro. Primeiro momento para corrigir a besteira que eu tinha feito. Você só queria recuperar e tentar investir em outra coisa. Do ponto de vista empresário, eu cometi um erro muito grave. Aí serve também como mensagem para a garotada que está nos escutando. O aprendizado aí. Todo o projeto, toda a concepção foi muito interessante. eu comprei uma oportunidade de negócio, comprei barato e ia vender em uma condição muito mais favorável. O meu foi o ponto. Eu fui muito infeliz na escolha do ponto por comodismo. Porque eu estou na moca, peguei aqui no local do lado da minha casa para eu ir a pé com os cachorros, entendeu? Por comodismo, eu não me ative. Vamos fazer um planejamento melhor, um plano de negócio que contemplasse a figura do ponto, entendeu? Estudo de mercado. Então, todo aquele contexto de plano de negócio não foi contemplado. Então, foi um erro muito grave. Pelo menos o básico ali, estrutural. Mas, na verdade, acabou sendo um hobby no início, porque eu acabei, através desses campos, adquirindo livros fantásticos. A gente trocava livros. Mas você já gostava bastante de livro antes. Até imagino, como estudioso, como você sempre foi pela sua história. E aí, assim, entra num segundo ponto aí de aprendizado, que além da questão do ponto, eu acho que também é aquilo que você já tem uma certa afinidade, né? Você pegar um mercado que você totalmente desconhece ali e tal. Já livros, querendo ou não, acho que você até como consumidor, como você comprava, você já tinha uma noção melhor de como funcionava o mercado, né? Acho que esse também é uma dica importante. Não entendia nada de vinil. Mas vinil foi na sorte, né? Vinil foi na sorte e um pouquinho de intuição. Porque quando começou... Olha só, a história é maluca. Quando começou a acumular vinil, porque as pessoas falam ah, pode trazer vinil também para trocar por calcinha, sutiã. Ah, pode, nessa condição é interessante. O vinil foi se acumulando. E no mercado tem aqueles caras que ficam garimpando o vinil. E algumas pessoas conheceram o espaço e queriam comprar o vinil e eu não queria vender porque não tinha noção de preço. Sim. E teve um que ameaçou chamar a polícia. Então ele se interessou tanto e ficou indignado que ameaçou chamar a polícia. E aquilo me chamou a atenção. Aí você viu que tinha gente que pagava caro em vinil. Aí foi a sua sacada. Aí eu procurei o Hernando que tinha uma lojinha aqui do lado. Ele tinha uma loja de vinil. eu chamei ele para olhar os vinils e ele começou a falar esse aqui vale cinco, esse aqui vale cinquenta, esse aqui vale cem. Eu falei, opa, peraí. Se esses são os valores, o negócio é muito interessante. Então aí nasceu a certeza de que o sebo era interessante do ponto de vista de livro, eu entendia, mas o sebo foi atropelado pelo vinil por conta dessa transição entre, nós estamos falando de 2003, 2004, 2005, essa transição entre o domínio do CD deixando o vinil hibernando por duas décadas, por uma década pelo menos, porque o CD dominava, era a mídia dominante e o vinil ficou circunscrito apenas aos colecionadores, os DJs, os pesquisadores que foram heróis em manter o vinil presente. Mas do ponto de vista comercial, o vinil estava parado, somente os japoneses no início da década de 2000 é que tinham interesse e vieram muito aqui para o Brasil para comprar esses vinis. Caramba, japonês começou com... Eu não sabia disso, os japoneses já tinham esse... Não, os japoneses em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, eles vinham para o Brasil, compravam os vinis num preço muito atraente e criaram catálogos maravilhosos que nós brasileiros não tivemos a competência de fazer. Olha só. Por conta desse garimpo que eles realizaram, talvez o único que realmente teve o mérito de fazer um livro maravilhoso foi o Charles Gavan com o Caetano que fizeram aquele livro de capas de Bossa Nova que é maravilhoso, centenas de capas de disco Bossa Nova. Então, é o único registro naquela época. outros tiveram esse mérito também de resgatar a história do vinil e da música através de livros. mas os japoneses é que foram talentosos em fazer catálogos completos melhores do que nós. Então, o Brasil, o mundo inteiro vivia essa transição do CD como o Sá Perder Espaço, o vinil voltando, entre aspas, renascendo, entre aspas, porque o vinil nunca morreu. Ele renasceu graças a esse interesse porque a sociedade foi passando, a sociedade como um todo passou por uma transformação e passou a reconhecer que as décadas de 50, 60, 70 foram décadas muito valiosas no sentido de que tudo tinha muita qualidade. Eram os móveis, as roupas, a decoração, tudo naquela época tinha muita qualidade. uma época marcante. E hoje, esse movimento retrô, vintage, tem esse reconhecimento, reconhece essa qualidade dos produtos daquela época. E o vinil é o item mais representativo. Sim, sem dúvida, o mais representativo. as pessoas começaram a perceber a qualidade do vinil frente ao CD, por conta de frequências que desaparecem na transformação de um item por outro, a beleza das capas, o volume de informações que vem nas contracapas, e o resgate, além de todo aquele charme, lado E, lado B, o ruído, enfim, mas também o resgate de se escutar música na companhia de outras pessoas. a sociedade já está escolher o vinil ali. Está se cansando de ficar ouvindo música só sozinho no ouvido de forma isolada. Estão resgatando esse ritual de escutar música junto. De escolher junto o vinil, hoje é playlist lá do Spotify, músicas aleatórias, beleza, tipo as melhores músicas, mas aí você acaba não conhecendo a banda em si, porque você ouve só aquelas músicas mais famosas, ali não, você pega o vinil, você ouve o CD inteiro, você respeitava a arte do artista, isso daí acho que é muito legal que o vinil mantém. Assim, eu não sou um colecionador, eu tenho alguns de herança do meu pai que eu guardo aqui, já me ofereceram para comprar, mas eu seguro aqui porque tem aquele valor emocional, mas até um sócio, um dos meus sócios da Atena Security, da empresa aí, que patrocina esse canal, inclusive, ele é viciado em vinil, viciado, então ele é aqueles ratos de sebo mesmo, ele sem dúvida já deve ter ido lá na casa do vinil algumas vezes, e ele gosta, eu já fui na casa dele e ele vai lá, esse ritual eu acho muito gostoso realmente, juntar os amigos, aí mostrar a coleção dele, aí você fala, nossa, esse vinil eu gosto pra caramba, nossa, esse daqui eu escutei tal época da minha vida, aí começa a vincular aquela questão da história da pessoa, que quando ela conheceu aquela banda, quando ela conheceu aquela música, e aí ele, ah não, aí todo mundo em conjunto escolhe, escolhe, bota pra tocar lá com a agulhinha ali e tal, então realmente faz um ritual que hoje em dia faz muita falta, e isso que eu acho que é o legal e por isso que muita gente valoriza tanto o vinil, né? esse teu relato, Tiago, suscita um testemunho fascinante, essas mídias que vêm, streaming e tudo mais, elas são muito efêmeras, o vinil é de 1948, se manteve por décadas, né, e chega, tá chegando até nós, e não é saudosismo, não é melancolia, é a garotada, Tiago, a garotada que tá curtindo o vinil, tá valorizando o vinil, lógico, uma influência dos pais, uma influência muito positiva, eu vou te dar um testemunho agora, que você vai ficar até comovido, desde que eu me propus, em 2014, a inaugurar o feirão um milhão de LPs, que teve toda aquela repercussão, trazendo principalmente a molecada, aquela molecada que inclusive com poucos recursos, né, eu disse que era barato, a gente chegava com 20 reais, e levava 8 discos por 2,50, nem tinha a vitrola ainda, essa garotada, Tiago, ao longo desse período, desses 7 anos, desde o feirão um milhão de LPs e o casarão, nós tivemos a oportunidade de mais de uma centena de situações que, ter colocado à prova os clientes, colocado à prova a honestidade desses clientes. Vou te explicar o porquê. Não tinha máquina, caiu a força, a pessoa esqueceu a carteira, o cartão não passou, por vários motivos, né, a nossa postura sempre foi, olha, você paga depois, não tem problema, tal, tal. Então, em mais de uma centena de vezes em que essa situação ficou caracterizada e nós transferimos para o cliente, né, a oportunidade até de dar um calote, agora aqui, é o mais importante, nunca houve um calote, em mais de uma centena. esse é um testemunho que contraria a conflita, está na contramão do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, não é o que está ocorrendo de maneira geral em relação a esses oportunismos de levar vantagem e tudo mais. Por que você acha isso, Qual que é a correlação que você vê nisso? Vou tentar chegar lá, porque é passivo até do estudo de antropologia e comportamental. Sim, é maluco. Justifica. a maioria são garotos. Esses clientes que foram submetidos a essa situação de uma oportunidade de dar um calote, a maioria era garotada. Então, eu costumo dizer, e eu dou esse testemunho para os pais que vêm com os filhos, e são muitos, esse fim de semana eu contei essa história para quatro, cinco casais que estavam com filhos com 14, 15, 13 anos. Garotos com 13, menina de 13 anos que gosta de jazz, de blues, bossa nova, e o rock também, naturalmente, porque o rock é o carro-chefe desse amor pela música. Então, a garotada do vinil é a garotada do bem. Eu costumo associar um pouco a influência dos pais de outras gerações, de uma época em que os valores eram mais arraigados e tudo mais. E, provavelmente, tem uma componente aí que é passiva de ser estudada, que eu também não consigo explicar. É um testemunho impressionante, ele é real, eu tenho dezenas de episódios para ilustrar, eu vou contar um, vai, de um menino de Goiás, veio aqui, no Feirão, um milhão de LPs, e ele tinha gastado 800 reais. Só que ele queria pagar em dinheiro, então eu falei, olha, tem um banco aqui do lado, você vai lá e retira em dinheiro, que já era no final de uma tarde de sábado. Então, com isso, ele acabou, a gente fechou a loja, ele não apareceu. E a garotada, que até hoje está comigo, a Tássia, o Reginaldo, eles tiraram o sarro da minha cara, brincar, está vendo, você fica confiando, uma hora você ia levar o chapéu, uma hora sim, mas eu acho que a gente já tem um histórico muito positivo que antecederam esse episódio de ter levado esse chapéu, no sábado à tarde. No domingo de manhã, nós abrimos a loja, o dinheiro estava por baixo da porta. Ele era de Goiás, tinha uns 18 anos, talvez nunca tenha voltado para São Paulo, poderia tranquilamente ter dado um chapéu e não deu. Então, esse é um testemunho, para mim, comovente e digno de associar com a garotada que curte vinil, uma garotada do bem. Eu vejo esse movimento do vinil como um movimento na sociedade que vai ser resgatado o vinil, se não como naquela época, que eram milhões de cópias para cada lançamento, mas o vinil vai fazer parte da nossa sociedade, se não em número, mas em participação nos lares. Cada vez mais as pessoas, se você olhar os magazines, as lojas, todo mundo está voltando a vender vitrola, o mundo inteiro voltou a fabricar o vinil, existem vitrola de 600 mil dólares, também tem aquelas de 250 reais que permite a pessoa que tem poucos recursos também usufruir dessa mídia. Então, esse é um movimento fantástico em prol de cada vez mais as pessoas terem essa cultura do vinil voltado para o seu íntimo, do seu deleite familiar, onde a pessoa, a família participa disso. É muito bacana. A propósito de investimento e empreendimento, o CD é um bom momento de comprar o CD como eu fiz com o vinil lá atrás. É verdade. Mas já fica como dica. E o vinil cada vez mais crescendo as vendas vai fazer parte do dia a dia das pessoas porque é a garotada que está comprando. Então, a garotada que está a reconhecimento do valor do vinil porque é uma mídia que se mantém desde 1948 por influência dos pais.